Eu sabia Já falei pra vocês Não deixar sujeira aqui que vai vir barato, hein De nada, tio, nem tem barato em casa Não, nunca vi uma, você já viu? Não Eu desisto Eu sou muito bom, Nivoli Barato Tio Oi, tio O que foi? Que cara é essa? Barato A gente vai ter que comprar outra casa Ah, eu avisei que ia dar barato A gente vai ter que comprar outra casa